Depois do pedido, eles dançam um pouco. Dylan fala que parece estar em um sonho. Um sonho que não quer acordar. Em seguida, pergunta. Pode alguém ter medo da felicidade? Baran diz para não ter medo. Apenas devem viver o momento. Porque ela sempre será muito feliz. Gu perguntou com que direito Firat perguntou sobre o segurança para ela. Ele respondeu que era o senhor daquela casa. A jovem disse que ele podia ser o senhor, mas tinha limite. Não podia perguntar sobre a intimidade de uma empregada doméstica. Tiham consegue encontrar as duas antes de partirem. Pede desculpas pela avó. Senar afirma que não estão indo por causa da avó dele. Mas a mãe, não aguentando ver a filha mentir, confessa. Sim, estamos indo embora por causa da sua avó. Ela não nos dará paz enquanto Senar for sua amiga. Conta para o pai que a esposa mudou o mundo dele. Que agora terão um casamento de verdade. Que talvez tenha que ir até o inimigo deles. Porque Dylan merece o melhor. Kudret aperta a mão do filho em sinal de aprovação. Baran acrescenta que vai falar a todos no dia seguinte. E já prevê a tempestade. Afirma que gostaria que o pai estivesse do lado dele. Para que ninguém estragasse a felicidade dele e de Dylan. Diham vai confrontar. Língua bifurcada. Pega seca. Pergunta porque sempre quer separar as pessoas. Ela fala que aquelas garotas faveladas estão sempre cheias de truques. O garoto questiona se os ricos também não tem truques. Depois pergunta se a avó sabe o que elas passaram. Afirma que a garota que ela chama de favelada estuda e trabalha. Baran entra. Dylan diz que estava falando com a cúntese dele. Zum Lutz. O homem garante que não cometeu nenhum crime. Ela afirma que ele a levou para um lugar que não queria. Então o marido diz. Estou pronto para o meu castigo Senhora Dylan. Em seguida a garota agradece pela surpresa. Fala que se sente muito valiosa. Baran aproveita para reafirmar seu amor dizendo. Você é o tesouro mais bonito para mim. Você é valioso. Vale mais que todos os tesouros. Você merece tudo de melhor. Um tesouro que nunca me canto de olhar. A amada fala que está com fome. Vai fazer um lanche. Porém... Baran sussurra que ela não vai enganá-lo dessa vez. Porque ela diz que vai fazer um lanche só para fugir. Dylan desce para a sala. Ele vai atrás dela. A garota quer que aquele dia não acabe. Pois está vivendo um sonho. Não concorda. Afirma que terão outros dias. E farão memórias melhores. Porque estará com ela de outras maneiras. Dylan conta que pensa no que viveram. Duas pessoas em uma viagem forçada. Às vezes lado a lado. Às vezes hostis uma com a outra. Mas que se encontraram. Caminham juntos e confiam um no outro. A garota afirma que lembra das coisas boas. As coisas ruins. Preferiu esquecer. Baran fala que ela nunca mais terá memórias ruins. O casal se prepara para dormir. A garota, como sempre, deixando cair coisas. E tropeçando. O protagonista quer saber se tem algum lugar na mansão que ela não tenha caído. Para provocar, a pergunta se faz de propósito. Vendo que a amada fez bico, ele fala que é brincadeira. Dylan diz que sempre será desajeitada. Vai cair nas partes da mansão onde ainda não caiu. Mas que ele pode ir socorrê-la sempre. O homem declara. Eu te amo do jeito que você é. Você fica uma gracinha quando está desajeitada. Estarei sempre com você nos momentos difíceis. Ele mostra os desenhos das joias da coleção dela. Fala que cada desenho carrega um pedaço da alma deles. Dylan dá sua opinião em alguns desenhos. Logo, o som não chega. Ele sugere que vá dormir enquanto termina algumas coisas. A moça se recusa. Diz que vai fazer um café para os dois. No entanto, o homem fecha o notebook e pede que deite na perna dele. E assim passam a noite. Ao despertar, ela pergunta por que não a acordou. Ele diz que não pôde tirá-la ao vê-la no colo dele. Gu chora ao ler as mensagens trocadas com o pirate. Ele aparece e, de longe, lamenta que ela não o ame. Os carabéis estão reunidos para o café. A velha oferece algo que preparou para D-Han. Mas o garoto não aceita. Baran está tenso. Precisa comunicar algo à família. Ele anuncia o seguinte. Eu e D-Han decidimos transformar nosso casamento em um casamento de verdade. Teremos um casamento em breve. A empresa que organiza os eventos da nossa empresa fará os preparativos. Será um casamento digno de um carabéi. D-Han mais uma vez para Benito os dois. Interroga. Vocês já não são casados? De onde saiu isso? O sobrinho explica. Tudo será feito corretamente. Assim como D-Han deseja. E como convém a um carabéi. Todos os costumes e tradições serão respeitados em nosso casamento. D-Han entrará nesta casa como uma noiva. Com um casamento digno de honra. Pergunta sobre o pedido ao pai dela. Baran afirma. Tudo será de acordo com as tradições. Isso inclui pedir a garota em casamento. D-Han sempre apoiando diz. Então quando vamos pedir a garota em casamento? A velha como esperado se opõe. Fala que há limite para tudo. Não pode ir tão longe. Não pode ir à porta do inimigo dela. E mesmo que a reche de sangue tenha acabado, nunca perdoará Seite. Baran exclama que os carabéi estão virando a página. Ele vai construir uma vida congelando, livre de ódio. Quem quiser caminhar com ele, que caminhe. Azad fala. Você é o chefe da tribo. Eu o respeito. Mas nenhum carabéi pode ir até aquele homem. Ação pergunta se ele vai cair aos pés do assassino da mãe dele. E destruir a reputação deles por centavos. Se irrita mais ainda. Pede que o tio meça suas palavras. Fala que a reputação que veio com dor e sangue caia por terra. Em meio à briga, Kudret lembra das palavras do filho sobre estar do lado dele. Em Lágrimas, D-Han diz que não há necessidade disso. O homem pede que Aizen chove. Olhando para todos, afirma que ela não vai chorar mais. Para a surpresa dos presentes, Kudret fala. D-Han. Em seguida, levanta para dizer que aceita D-Han como noiva. D-Han. hum. Benim gelinim. handcjob. Bala 21 21 22 Legenda Adriana Zanotto